Vocês podem não acreditar, mas é verdade, o MEC está formando uma comissão para passar o pente fino, como eles dizem, um pente fino ideológico, para combater o viés ideológico no Enem, eu não me lembro, mas durante a ditadura militar, 64 a 85, havia censura, mas não passou pela cabeça dos autoritários de plantão criarem uma comissão para fazer uma triagem ideológica contra ideologia de exames de vestibular, nível federal, isso é uma coisa, gente, da China, dita comunista, mas é capitalista, da antiga União Soviética, nem mesmo em Cuba, durante o período mais duro da ditadura militar, tinha uma comissão para checar se questões de vestibular tem ideologia, ideologia de gênero, expressão nunca usada por professor nenhum. E aí, meu amigo, é porta aberta para censura de historiadores a respeito da ditadura militar mesmo, a respeito de qualquer... Bom, inclusive, inclusive, se for alguma questão relativa ao próprio presidente, quando ele era deputado e falava um monte de abobrinha, vão ser censuradas, porque isso que está se criando nada mais é do que ele é um órgão de censura, de controle ideológico no âmbito de exame escolar. Exame que dá acesso para a universidade no Brasil vai ter controle ideológico a partir da cabeça de uma olavete. Olavo de Carvalho é uma besta universal. Todo mundo ridiculariza o cara. Ele indica ministros. Ele é tão débil mental que ele não acredita que a Terra gira em torno do Sol. Ele lê um texto de Kant que fala do iluminismo e ele transforma isso em perseguição à religião. Então, eu mostrei que ele leu o Platão errado, esse cara indica um ministro que é tão inculto e débil mental quanto ele e esse ministro cria uma comissão para censurar os alunos brasileiros, um ministro colombiano que vem censurar alunos brasileiros a respeito da nossa história. Do que nós estamos falando, gente? O que é isso que está acontecendo? Os partidos precisam reagir a isso, os educadores precisam reagir a isso, a sociedade precisa mandar esse ministro, esse Vélez, para casa. Isso é uma medida inconstitucional você criar uma comissão para fazer triagem ideológica no vestibular no século XXI num país democrático. Isso acaba com o Enem, porque agora o aluno do Enem, ele não sabe mais o que estudar. Ele não sabe se ele tem que se tornar um estudante ou se ele tem que se tornar um puxa-saco de autoritários. Porque agora o que ele fica? Boca aberto, ele vai estudar o quê? E se ele estudar o Caio Prado Júnior? Caio Prado Júnior é um clássico, um historiador fantástico. Base de tudo quanto é, história e apostila de cursinho e livro, tudo. Mas sabe-se muito bem que o Caio Prado era comunista. Será que agora, tudo que se aprendeu até hoje, toda a literatura nossa, não vai prestar mais? O aluno vai ter que ficar adivinhando o que é que o fascista de plantão lá quer que ele saiba? Isso acabou com o vestibular, isso acabou com o Enem, isso acabou com tudo. Isso é a destruição do ensino brasileiro. Se a transformação das pessoas, toda vez que tem censura, tem burrice. Quem que vai ser essa comissão? Quem que vai se prestar esse serviço de merda? Eu quero ver o nome de cada um. Porque eu vou trabalhar aqui no canal, cada dia um desses legumes que toparem fazer parte de uma comissão desse tipo. E o que é ideologia de gênero? Agora a gente já não sabe mais por quê. Isso não existe, ideologia de gênero. Então se ele vai proibir uma coisa que não existe, ele está dizendo que ele vai proibir qualquer coisa aleatoriamente. Nós não vamos mais saber o que é estar junto da humanidade. Porque aquilo que os nossos universitários devem saber não vai estar mais de acordo com aquilo que a humanidade deve saber. Porque uma cabeça de censores fascistas vai estar comandando o ensino. É gente, não pense que ele é gente diferente dessa gente que está criticando o filme do Wagner Moura. Ou seja, criticando não. Defamando, porque não assistem. Porque veja só, essa gente que está no poder não entende um filme. Como é que esse pessoal vai montar uma comissão para avaliar que questão e que não questão deve ser posta no Enem? É a barbárie total, gente. O ministro da educação é um inculto. Ele é um troglodita. Ele é um cara cuja mentalidade faz com que qualquer um que deu golpe em 64 tenha vergonha. Não tenha uma direita mais tacanha que essa que está no poder. Isso tem que parar, gente. Essa comissão não pode ser formada. Isso é inconstitucional. Nós temos que barrar isso. Gente, sai para a rua conversando com todo mundo sobre isso. Conversa com os professores. Conversa com os estudantes. Isso não pode acontecer. Isso é uma calamidade. Entenderam? Gente, dá like. Compartilha. Divulga. Traz gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, gente. Se inscrever é importante. A inscrição de vocês é importante. E acionar o sininho também. E para ajudar a profissionalizar o canal, tem o Apoia-se e tem o Torne-se Membro. Agora, mais do que nunca, é importante você apoiar e estar junto com a gente. Porque veja só o tipo de coisa que está aparecendo no Brasil. E quem é que vai chamar os jornalistas? Quem é que vai chamar os educadores? São vocês mesmos através do canal. Não deixem esses caras tomarem o Brasil de nós. Não deixem. Senão daqui a pouco você não vai poder mais nem ir no cinema. Vão começar a criar uma comissão para saber se você vai ou não assistir um filme. Estão reduzindo a juventude brasileira a criancinhas. Você vai entrar na universidade e quem vai dizer para você o que você tem que fazer no exame não são mais os clássicos. Não é mais a cultura nacional. É um grupinho de mentalidade da Damares que vai dizer isso para você. E você vai aceitar isso como jovem? Eu duvido que alguém, que algum jovem de direita que é inteligente possa aceitar isso. Enfrente as questões. O jovem corajoso enfrenta qualquer questão. Mas do jeito que está, não se sabe mais quais são as questões. Eu quero que vocês entendam o seguinte, gente. Eles estão censurando coisa que não existe. Então, censurar coisa que não existe é abrir as portas para censurar tudo. Só a ideia de censura a conteúdos escolares já é inconcebível. Qualquer jovem no ensino médio que tem um mínimo de discernimento, se alguém disser para ele, você não vai estudar isso? Porque isso não pode. É aí que ele vai estudar. Por quê? Porque é de uma reubeldinha juvenil normal. Será que isso acabou no Brasil? Será que os jovens vão abaixar a cabeça para isso? Não, não estou acreditando, gente. Não estou acreditando que vocês vão me deixar sozinho falando aqui. Não estou acreditando. Eu estou acreditando mais que vocês vão pegar o instrumento do canal, vão trazer gente para cá e vão criar um movimento para a gente barrar isso. Esse ministro vagabundo não pode continuar. Ministro da educação. Onde já se viu? Que educação esse cara tem? Daqui a pouco eu volto, gente.